Quase 40% das mulheres portuguesas sofrem de varizes. Esta patologia resulta da dificuldade de retorno sanguíneo nas veias das pernas ou de provocar aparecimento de derrames, surgindo assim depois as varizes. É o tema para a conversa com o Dr. Sérgio Sampaio. Dr., explique-nos melhor como é que surgem então as varizes para depois percebermos se é possível prevenir de alguma maneira. Muito bem. As varizes aparecem por diversos motivos. São uma doença multifatorial. É praticamente impossível quando alguém se senta à nossa frente dizermos neste ou naquele caso que foi por este ou por aquele motivo. A verdade é que sabemos que aparecem mais nas senhoras do que nos homens. Aparecem mais nas mulheres que já passaram por diversas gravidezes, nas pessoas que têm excesso de peso, nas mulheres que fazem contracepção hormonal já há bastante tempo, geralmente décadas, nas pessoas que passam mais tempo de pé. Para além disto, é uma doença com uma forte carga hereditária, uma forte carga genética, uma vez que é um problema que aparece de facto muito mais em determinadas famílias do que nos homens. Isso faz com que seja então difícil de prevenir, imagina. De facto, talvez a maior parte dos fatores que estão relacionados com o aparecimento das varizes não seja prevenível por esse motivo. Não há muito a fazer em relação à prevenção para além de um controle de peso, uma tentativa de manutenção de hábitos de vida saudável, controlando os períodos que se passam de pé longas horas, sobretudo em ambientes mais quentes, um uso criterioso da contracepção hormonal e eventualmente a utilização de meias de compressão elástica nos tais períodos de maior stress. A matéria de tratamento, Soutor, tem havido grande evolução? Recentemente, nos últimos anos, têm-se analisado as técnicas de abelação endovenosa, por exemplo, utilizando a radiofrequência, que permite o tratamento de varizes já volumosas, varizes propriamente ditas, tronculares. E o que é que consiste essa técnica de abelação? Consiste, no fundo, não na remoção física das veias do corpo das pessoas, mas na sua abelitração. Ou seja, não é retirada a veia? Não é retirada a veia, é puncionada, é cateterizada e depois o cirurgião viaja por dentro da veia com um catéter que entrega energia à paredes da veia, provocando uma desnaturação das suas paredes, acabando a veia depois por ficar reduzida a uma cicatriz fibrosa interior, virtualmente indetetável. É definitivo esse tratamento? É tão definitivo como todos os outros. Nunca é possível, quando tratamos alguém a este problema, quando oferecemos uma solução, garantir que estamos a fazê-lo de modo definitivo para o resto da vida. É definitivo nas veias que são tratadas, mas a pessoa pode sempre... A operação é complicada, doutor? Não, não é de todo complicada. Talvez se possa afirmar hoje em dia que este tipo de técnicas permitem o retomar da atividade normal mais rapidamente do que seria de esperar. A maior parte das pessoas retoma... São cirurgias? Não se pode chamar de cirurgia? Mas essa intervenção é uma cirurgia? É em ambulatório? A maior parte das vezes pode ser feita em ambulatório, sim. Inclusive é com a necessidade local. Obrigada, doutor Sérgio Sampaio. Obrigada por ter vindo ao Banho de Portugal. Falarmos então aqui das varizes. Um problema que afeta 40%, mais de 40% das mulheres portuguesas. Mais de 300...